O Brasil existe uma filosofia que você pode jogar muito, mas se você não for campeão do mundo, você não tem a mesma valorização. Quando o mundo foi treinado, para aquilo. O que vier, nós temos que encarar. Do mundo todo, vem a gente jogar e conhecer nós também. A Sessão Brasileira está jogando um grande futebol. Até então, o Brasil era verde, amarelo, azul e branco. Com a televisão, aí ficou mais claro os amantes do futebol. O recado foi mandado. Pelas cores da nossa camisa, deu para sentir como era o nosso país. Sabia que estava a terceira televisão. Mas até então, que o mundo todo estava vendo. Foi realmente um grupo fantástico. Parecia que a equipe nasceu jogando junto. Jogou, o mundo tem que jogar realmente. Eu acho que vai ser difícil formar uma outra seleção, como essa. Não encantou, não encantou só a gente. Mostrou ao mundo que nós éramos o país do futebol. Futebol arte, futebol show. Seleção, era uma alegria só. Seleção que mexeu muito com a sensibilidade do mundo, entendeu? Pela sua forma de jogar. Esse é o grande legado. Encantou, não encantou só a gente. Parecia que a equipe nasceu jogando junto. Existia uma harmonia de comportamento humano. Foi a melhor seleção que o Brasil já teve. A jogada em si, né, é maravilhosa. Me falou assim, acho que Deus chegou. É um dos gols mais espetaculares da história das Copas do mundo. Na história do futebol. O futebol brasileiro sempre foi movido de muita criatividade, de muita improvisação. O futebol brasileiro está jogando um grande futebol. Isso aí realmente eles eram conscientes. O que vieram, nós temos que encarar. Foi sensacional, inesquecível. Existem momentos, né, que são cristalizados. O futebol brasileiro foi semprimou pela arte. Pelo samba, samba no pé. Parecia que a equipe nasceu jogando junto. Interessante, era uma alegria só. Jogou, o mundo tem que jogar realmente. Foi um raro momento em que o povo brasileiro pôde festejar junto. A seleção que mexeu muito com a sensibilidade do mundo, entendeu? Pela sua forma de jogar. Esse é o grande legado. Dizem que o povo brasileiro pôde festejar junto com logo. A gente pôde, só tem o solamente para se envolver.